Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Desde o último domingo, dia dos pais A igreja no Brasil celebra a Semana Nacional da Família E justamente antes dessa semana, há poucos dias Uma audiência geral com o Papa Francisco O Santo Padre tocou num tema muito delicado Que é a questão da segunda união de muitos casais Não sei se por coincidência, acho que por providência Alguns dias antes eu tinha me encontrado com o grupo Bom Pastor Na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, na Basílica E nessa semana, no último sábado, também eu me encontrei Com o grupo Bom Pastor da paróquia de São João Batista Em Nossa Senhora das Graças, em Quaracê É um esforço pastoral que a igreja tem feito Para enfrentar esses problemas Essa situação dos casais em segunda união E como todos perceberão Há perguntas que nos enviaram para essa semana Que tocam também neste assunto Portanto, Deus providenciou para que nós tratássemos Mais uma vez do assunto da família No dia 5 de agosto, o Santo Padre, o Papa Francisco Que está fazendo agora uma série de catequeses sobre a família Em preparação ao sínodo da família O Papa tocou no assunto dos casais de segunda união Acolhemos o ensinamento do Santo Padre Chama a nossa atenção Aqueles que depois de um fracasso irreversível Do seu vínculo matrimonial Empreenderam uma nova união A igreja sabe bem Que tal situação contradiz o sacramento cristão Contudo, o seu olhar de mestra Tira sempre do coração de mãe Os caminhos a serem percorridos Um coração que é animado pelo Espírito Santo Procura sempre o bem e a salvação das pessoas Eis o motivo pelo qual a igreja se sente a obrigação Por amor à verdade E discernir bem as situações Assim se expressava São João Paulo II Na exortação apostólica familiares consórcio Dando como exemplo A diferença entre quem sofreu a separação Em relação a quem causou essa separação E esse discernimento deve ser feito Se consideramos depois também esses novos vínculos Com o olhar dos filhos pequenos Com o olhar das crianças Veremos ainda mais a urgência de desenvolver Em nossas comunidades Um acolhimento real Para as pessoas que vivem nessas situações Por isso é importante que o estilo da comunidade A sua linguagem As suas atitudes Estejam sempre atentas às pessoas A partir especialmente dos pequeninos São eles que mais sofrem Nessas situações De resto Como poderíamos recomendar a esses pais Que façam de tudo Para educar os filhos na vida cristã Dando-lhes o exemplo de uma fé convicta e praticada Se os mantivéssemos à distância Da vida da comunidade Como se estivessem excomungados Devemos fazer de tal maneira Que não se acrescentem outros pesos Além dos que os filhos Nessas situações Já se encontram a suportar Infelizmente O número dessas crianças e jovens É muito grande É importante que sintam a igreja Como mãe atenta a todos Sempre disposta A escuta E ao encontro Na realidade Nos últimos decênios A igreja não foi insensível Nem indolente Graças ao aprofundamento realizado pelos pastores Guiado e confirmado pelos papas anteriores Continua o Papa Francisco Aumentou muito a consciência De que é necessário um acolhimento fraterno e atento No amor e na verdade Em relação aos batizados Que estabeleceram uma nova convivência Depois da falência do matrimônio sacramental É bom que nós tenhamos Muita clareza A respeito dessas pessoas E que Com força Ajudemos as pessoas A entenderem Essas pessoas Não estão excomungadas Com efeito Não devem absolutamente Ser tratadas Como excomungadas Fazem parte da igreja O Papa Bento XVI Interveio sobre essa questão Solicitando um discernimento atento E um acompanhamento pastoral Cheio de sabedoria Consciente de que não existem receitas simples Eis o motivo Do repetido convite dos pastores A manifestar Abertamente Coerentemente A disponibilidade da comunidade A acolher esses casais E encorajá-los Para que vivam e desenvolvam Cada vez mais A sua pertença a Cristo e a igreja Com a oração Com a escuta da palavra de Deus Com a frequência da liturgia Com a educação cristã dos filhos Com a caridade O serviço aos pobres Com o compromisso pela justiça E pela paz O ícone bíblico do bom pastor E vejam que esses grupos entre nós Se chamam grupo bom pastor E onde o Papa toca O ícone bíblico do bom pastor Resume a missão que Jesus recebeu do pai Dar a vida pelas ovelhas Esta atitude é um modelo também para a igreja Que acorde os seus filhos como mãe Que oferece a sua vida por eles A igreja A igreja está chamada a ser sempre a casa aberta do pai Não há as portas fechadas Não há as portas fechadas Todos podem participar de alguma forma Da vida da igreja Todos podem fazer parte da comunidade A igreja é a casa paterna Onde há lugar para todos Com a sua vida Com todas as dificuldades Que as pessoas possam ter Do mesmo modo Todos os cristãos São chamados a imitar o bom pastor Sobretudo as famílias cristãs Podem colaborar com ele Ocupando-se das famílias feridas Acompanhando-as na vida de fé Da comunidade Cada qual faça a sua parte Assumindo a atitude do bom pastor Que conhece cada uma de suas ovelhas E não exclui nenhuma De seu amor infinito E o Papa se referiu a uma resposta Dada por Bento XVI No encontro mundial das famílias Realizado em Milão E houve uma pergunta feita Por um casal brasileiro Maria Marta e Manuel Ângelo Na qualidade de médico E psicoterapeuta familiares Diziam eles Encontramos muitas famílias Notando nos conflitos de casal Uma dificuldade mais acentuada De perdoar e aceitar o perdão Mas em vários casos Constatamos o desejo E a vontade de construir uma nova união Algo duradouro Mesmo para os filhos que nascem Da nova união Alguns desses casais Teriam vontade de aproximar-se da igreja Mas quando vem negar-lhes os sacramentos Sua decepção é grande Sentem-se excluídos Marcados por um juízo sem apelo Santo Padre A pergunta feita naquela época A Bento XVI Sabemos que a igreja leva no seu coração Essas situações e essas pessoas Que palavras e que sinais de esperança Podemos lhes dar É a resposta muito cheia de sabedoria De Bento XVI Obrigado pelo vosso trabalho De psicoterapeutas a favor das famílias Muito necessário Obrigado por tudo que fazeis Para ajudar essas pessoas que sofrem Na verdade Este problema dos divorciados recasados É um dos grandes sofrimentos Da igreja atual E não temos receitas simples O sofrimento é grande Podendo apenas animar as paróquias E as pessoas a ajudá-la Essas outras pessoas A suportarem o sofrimento Deste divórcio Digo que é muito importante A prevenção Isto é Aprofundar desde o início Desde o namoro e do noivado Uma decisão profunda Amadurecida É importante também O acompanhamento Durante o matrimônio Para que as famílias Não se sintam sozinhas Mas sejam acompanhadas Depois Quanto a essas pessoas Devemos dizer Que a igreja as ama Que devem ver e sentir este amor Considera uma grande tarefa Numa paróquia Fazer todo o possível Para que essas pessoas Se sintam Amadas Acolhidas Que não estão de fora Apesar de não poderem Receber a absolvição Nem a comunhão Devem ver que mesmo assim Vivem plenamente na igreja Mesmo se não é possível A absolvição na confissão Não deixa de ser Muito importante O contato permanente Com o sacerdote Com o diretor espiritual Para que se sintam Acompanhadas E guiadas Sintam também Que a Eucaristia é verdadeira E participam nela Se realmente Entre em comunhão Com o corpo de Cristo Mesmo sem a recepção Corporal Sacramental Podemos dizer Que estão espiritualmente Unidos a Cristo E a seu corpo É importante fazer Compreender isso Oxalá encontre A possibilidade real De viver uma vida de fé Com a palavra de Deus Com a comunhão Da igreja E possam ver Que o seu sofrimento É um dom para a igreja Porque deste modo Estão a serviço De todos Mesmo para defender A estabilidade Do amor E do matrimônio E que este sofrimento Não é só um tormento Físico e psíquico Mas também um sofrer Com a comunidade Da igreja Pelos grandes valores Da nossa fé Penso que o seu sofrimento Se é realmente Aceito interiormente Seja um dom Para a igreja Devemos saber Que precisamente assim Servem a igreja Estão no coração Da igreja São palavras De Bento XVI Portanto As palavras Do Papa Francisco E do Papa Emérito Bento XVI Nos ajudam A aproximarmos Dessa questão Que é tantas vezes Delicada Mas voltaremos Daqui a pouco Para tratar Ainda deste assunto A partir das perguntas Que nos foram enviadas Conversa com o meu povo Caríssimos irmãos Caríssimas irmãs Mando o meu abraço E a minha bênção De forma muito especial A paróquia de São João Batista E Nossa Senhora das Graças Em Iquaraci Onde estive Na semana passada Fazendo a visita pastoral Visitei todas as comunidades Começando a comunidade De São Pedro São Paulo Nossa Senhora da Conceição São José Comunidade De Nossa Senhora do Livramento Nossa Senhora da Libertação Nossa Senhora das Graças São Geraldo São Sebastião Comunidade Do Sagrado Coração De Jesus Essas comunidades Todas que foram visitadas E as quais Aliás Nossa Senhora do Perfeito Socorro Está faltando Tantos lugares diferentes Que visitei durante a semana E eu quero que todas Se sintam Acolhidas Abraçadas E Comemoradas Na seu trabalho Na sua atividade E todas as pastorais Desta paróquia bonita De São João Batista E Nossa Senhora das Graças E um dos assuntos Que foram Tratados durante esses dias Exatamente no encontro Com a pastoral familiar Encontro Casais com Cristo Foi a situação De Segunda União Mas vamos agora Ouvir algumas perguntas Que nos foram mandadas Por pessoas E as perguntas Que eu trago hoje Todas vieram da paróquia Do Perfeito Socorro Quando as nossas equipes Vão às paróquias E gravam Essas perguntas A primeira é de Nilda e Beto Da paróquia do Perfeito Socorro Qual a importância Do sacramento do matrimônio Para a Segunda União Como vocês observam Nilda e Beto A pergunta de vocês Ela vai ao encontro De uma forma muito bonita Com aquilo que eu disse Porque pensei em trazer Justamente para Ir ao encontro de vocês Essas palavras do Papa Francisco As pessoas que estão Em Segunda União Sabem que do ponto De vista sacramental Não estão Numa vida Regular Com relação A dimensão sacramental Da vida da igreja O que não significa Que essas pessoas Sejam excluídas Da igreja Vocês ouviram O Papa dizendo Essas pessoas Não estão excomungadas Elas fazem parte Da igreja Elas precisam Ser acolhidas Ser valorizadas E encontrar O seu trabalho E o seu espaço Para viver plenamente Dentro da igreja Eu encontrei Em duas semanas Em seguida Na paróquia de Nazaré E na paróquia De Coraci Grupos Desses grupos Que nós chamamos De grupo Bom Pastor Pessoas em Segunda União Que estão trabalhando Plenamente na vida da igreja Sabem Que as circunstâncias Não lhes permitem Receber a absolução Sacramental e a comunhão Mas abraçaram Exatamente essa dimensão De cruz Alguns desses casais Têm possibilidade De buscar a regularização Através do Tribunal Eclesiástico Nós agora Recebemos o Padre Ivan Conceição Que depois de três anos De estudos Lá na Itália Em Roma Chegou com o mestrado Em Direito Canônico Vai reforçar A nossa equipe Do Tribunal Eclesiástico Poderíamos responder Aquilo que o Papa Está pedindo também Que os tribunais Trabalhem com Agilidade Com segurança Para analisar As várias situações Portanto As pessoas Que estão em Segunda União Não podendo Receber A absolução sacramental E a Sagrada Comunhão Podem entretanto Participar da Santa Missa Das atividades Da paróquia E ajudar E muito No crescimento Do Reino de Deus E no crescimento Da Igreja Maiara Silva Da paróquia Também Perpétuo Socorro Não Alberto Gostaria de saber Se o jovem Está tendo seu lugar Na Igreja Na liturgia Nos grupos pastorais Entre outros Maiara Eu tenho encontrado Em todos os ambientes Que visito Uma grande presença Da juventude Se você imaginasse O que eu vivi No último domingo Em Quaraci Na parte da tarde Os testemunhos De jovens Testemunho De descoberta Da vocação sacerdotal Testemunho Testemunho De descoberta Da vocação Matrimonial Testemunho De serviço Da caridade E eram jovens Rapazes E moças De várias expressões De presença Dentro da Igreja Que ali se encontravam E era magnífico Ouvir essas pessoas Acolher o testemunho Delas E verificar Como são importantes Na vida da Igreja Há uma proposta Bonita Da Igreja E nós estamos tentando Colocá-la em prática Em nossa arquidiocese E muitas paróquias Já aderiram A este modelo Nós chamamos De setor juventude Para arquidiocese Já temos o setor juventude Nesse setor juventude Nós temos a representação Das várias expressões De trabalho com a juventude Pastorais de juventude De vários tipos Movimentos Atividades Grupos Comunidades de vida E de aliança São expressões diversas Do trabalho com a juventude A meu ver Este é um caminho Para que todos Encontrem o seu espaço Que ninguém seja Proprietário do trabalho Com a juventude Mas todos Se sintam À vontade E façam Exatamente As suas atividades Na linha da evangelização Próxima pergunta É de Oswaldo Pantoja Também da Paróquia Do Perpétuo Socorro Dom Alberto Gostaria de saber Com você Exatamente Como você Vê A principal Notificação Que a família Tem Hoje Na arquidiocese Em vista Que a gente Tem que realmente Chegar A todas As famílias É possível Que a pastoral familiar Possa contribuir Cada vez mais Por aquilo Que ela já tem Feito até hoje É possível Oswaldo É recomendável É uma exigência Que nós estejamos Atentos À situação Das famílias Todos sabemos Que a família Hoje passa Por um momento De crise De dificuldade Existem modelos De família Que não correspondem À concepção Cristã da família E nós vivemos Neste mundo Então a pastoral familiar As outras pastorais Todas tem que se Empolgar Se envolver Com a realidade Da família Estou plenamente De acordo Com aquilo que você Diz E desejo Que todas as paróquias Tenham O seu trabalho De pastoral familiar Bem organizado Pastoral familiar Tem Preparação Para o matrimônio Acompanhamento Do matrimônio Casos especiais Nesse Departamento De casos especiais Vão acompanhar A situação Das pessoas Em segunda união Acompanhar As pessoas Que vivem Sozinhas Acompanhar As pessoas Que estão Simplesmente Divorciadas E sofrendo Com essa situação Acompanhar Pessoas Que querem Regularizar A situação Então os casamentos Comunitários Que são Bem preparados Em nossas paróquias Há poucos dias Eu tive as notícias Porque Tradicionalmente A paróquia de Nazaré Faz uma grande celebração Do casamento No final do ano Com muitos casais De toda a nossa Arquidiocese Que regularizam A sua situação Esses casais Já sabem Que devem procurar A própria paróquia Para fazer As práticas necessárias A documentação E então A paróquia Vai fazer A transferência Para o local No nosso caso A que me refiro Agora É da Basílica de Nazaré Para o local Onde acontecerá A celebração Mas muitas paróquias Estão fazendo Coisas semelhantes Iniciativas Que são Muito importantes E de grande valor Vicente Negrão Da paróquia Também do Perpétuo Socorro Como a igreja Hoje pode trabalhar Em conjunto Com as suas pastorais A questão Do divórcio Uma vez Que o Papa Francisco Tem reunido E discutido Muito isso Então como A regional Norte 2 Pode trabalhar Com as suas pastorais A questão do divórcio Com as famílias Caríssimo Vicente A Arquidiocese de Belém E certamente As outras dioceses Também Estão trabalhando Para organizar Cada vez mais A pastoral familiar Que como disse Agora Ela se ocupa Também das situações Especiais Pessoas que se divorciaram Pessoas que Tendo se divorciado Acabaram contraindo Uma nova união Pessoas que Vivem sozinhas Então Nós temos ajudado A regularizar As situações Temos acolhido As pessoas Encaminhando-as Ao tribunal Eclesiástico Temos Criado ambientes Grupos Movimentos Por exemplo Esses grupos Chamados Bom Pastor Eu gostaria Que estivessem Presentes Em todas As nossas Paróquias Porque Eles são Muito importantes Para expressar Este acolhimento A todas as pessoas A última pergunta É de Luiz Cláudio Monteiro Da Paróquia do Perpétuo Socorro Como é visto Hoje a vivência Dos sacramentos Na igreja Muito obrigado Luiz Cláudio Os sacramentos Acompanham A vida da igreja Desde os seus Primórdios Os atos Apóstolos Já nos mostram Lá O batismo Que é feito A imposição Das mãos Com a vinda Do Espírito Santo São Paulo Na carta aos efésios Fala da união Das pessoas No matrimônio A carta de São Tiago Fala da unção Dos enfermos É claro A primeira carta Os coríntios E os evangelistas Falam da instituição Da Eucaristia Então daí por diante Toda a vida da igreja A vida sacramental Ela é muito importante E nós precisamos Descobrir Que a nossa vida É viver o evangelho Dar testemunho Participar da Santa Missa Dos outros sacramentos E viver Na caridade Essa é a expressão Do que Nós como cristãos Somos chamados A viver Desejo que nosso Senhor Abençoe a todos Durante esta semana Que correm E que possamos responder Cada vez mais Aos apelos de Deus Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos